Esplodando a bandeira da história O valor é o que não falta, no pulsar de nosso peito Nesse peito nossa voz se faz promessa de servir Tirante esse nosso círculo sonho de exercer Nossa mente horizonte, porque renasciou por mim Esplodando os deveres do futuro, ensinando os preceitos da moral O colégio tira dentro, busca ativa, emotiva, para conquista do ideal Que ideal é o que não falta, no pulsar de nosso peito Nesse peito nossa voz se faz promessa de servir Tirante esse nosso círculo sonho presente Nossa mente horizonte, onde renasciou por mim Eficiência e propriedade em suas virtudes Liberdade e uma lição de respeitar Que canta suas razões e sentimentos Saberá sim, num só momento, o que é amar E amor é o que não falta, no pulsar de nosso peito Nesse peito nossa voz se faz promessa de servir Tirante esse nosso círculo sonho presente Nossa mente horizonte, onde renasciou por mim E assim, num só momento, o que é amar Tirante esse nosso círculo sonho presente E assim, num só momento, o que é amar E assim, num só momento, o que é amar E assim, num só momento, o que é amar E assim, num só momento, o que é amar E assim, num só momento, o que é amar E assim, num só momento, o que é amar Come and ask, you're born with me Dive in snow on Sunday morning And I never want to leave Fingers trace your every outline Oh yeah, yeah Paint a picture with my hands Oh yeah, yeah And back and forth we're strayed like branches in a storm Change the weather still together when it ends That may be all I need That may be all I need Darkness, she is all I see Come and ask, you're born with me Dive in snow on Sunday morning And I never want to leave Yeah Yeah Oh yeah But things just get so crazy Living life gets hard to do Something more than rain is falling And I'm calling out to you Saying someday It will bring me back to you Oh yeah Find a way to bring myself back home to you May not know that may be all I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Be there That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's pin it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it Go out and smash it, like oh my god